Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com o programa Espada de Luz, direto dos estúdios da TV NoPlay. Eu tô aí, mais uma quarta-feira com vocês, uma quarta-feira, o último programa do ano, e trazendo uma novidade aí que o meu diretor falou que eu tinha que fazer hoje. Olha, a pessoa que mais compartilhar vai ganhar um atendimento completo do Dorin Hassan. Outra coisa, ontem eu fiz um sorteio direto pelo YouTube, e peço pra você se inscrever no canal também, Dorin Hassan. E hoje, o meu diretor vai escolher quem mais compartilhar vai ganhar um quadro, porque a pessoa que ganhou um quadro ontem, ela pegou e doou pra de novo ser sorteado, porque ela mora em Portugal. E ela falou assim, Dorin, o que a gente pode fazer? Eu falei, o que você quer? Ela falou assim, Dorin, vamos fazer uma coisa, você doa ele de novo. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa, eu vou doar pra você uma consulta. E eu dei a consulta pra ela, tá? E ela automaticamente doou o quadro pra ser de novo. E é um casal de cigano. Hoje, a pessoa que mais compartilhar, vai poder retirar lá no espaço do Dorin Hassan, que o endereço tá aí, ó, embaixo, que é na Avenida Paulista, tá? Tem o telefone, o quadro é maravilhoso, tá bom? É um quadro lindo. E os ciganos, você vai batizar o nome, tá bom? Então, quem mais compartilhar vai ganhar um atendimento completo, pode escolher agora se quer fazer por vídeo, ou se quer fazer também atendimento presencial, que pode ir lá na Avenida Paulista. E essa promoção vai valer pra amanhã, quinta e sexta, tá? Que vocês podem fazer a previsão, as previsões de 2018. E quem quiser fazer as previsões de 2018, o Dorin Hassan tá fazendo as previsões a partir de 50 reais, as previsões. É meia hora de atendimento com três cartas. E hoje, gente, vamos iniciar hoje com uma oração muito linda, de Santa Sara, que é a Padroeira dos Ciganos, é a Nossa Senhora dos Ciganos. Eu sou um cigano de alma e coração, respeito muito todas as culturas, respeito todas as religiões, respeito todas as etnias. E tô aqui, gente, porque eu tenho que ler, porque o Dorin é esquecido, gente. E me perdoem vocês que estão chamando no Facebook, mas o Dorin tá respondendo mais pelo WhatsApp. Olha, o Mensers é difícil responder. Então tem o meu WhatsApp embaixo aí, passando aí, tá? Vamos lá, gente. Todo mundo agora com muita fé, pensando naquilo que vocês querem pra 2018, pensando firme naquilo que vocês querem. E hoje o Dorin vai procurar responder todo mundo. Eu estou com três baralhos cigano aqui, ó, diretor, mostra pro pessoal, ó. Três baralhos cigano pra vocês, gente, pra estar aqui, pra melhor atender vocês hoje, tá? Vamos lá, todo mundo agora. Ora, oração de Santa Sara Karen. Tu que és a única santa cigana no mundo, no mundo. Tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceito. Tu que és fortes, amedrontada e jogada ao mar, para que morrestes de sede e de fome. Tu que sabes que é o medo, a fome, a mágoa do coração, a dor no coração, desculpa, hein, gente, a dor no coração. Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate. E eu vou repetir de novo, gente, com respeito a Santa Sara. Tu que és a única santa cigana no mundo. Tu que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceito. Tu que fostes amedrontada e jogada ao mar, para que morrestes de sede e de fome. Tu que sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita meus inimigos zombem de mim ou me maltrate. Que tu seja minha advogada perante Deus. Que tu me concedas sorte, saúde e que abençoe a minha vida. Amém. Gente, essa oração de Santa Sara é para vocês que estão iniciando agora aqui na TV NoPlay, com o programa Espada de Luz do Dorin Hassan. Acreditando que a vida, vocês podem mudar a hora que vocês quiserem. Que a vida está na mão de vocês. Basta vocês quererem fazer uma reforma em vocês, dentro de vocês. E eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal. Que está aqui, o pessoal já estão aqui começando. Eu já vou agora, olha, já estou iniciando e ao vivo aqui, gente. Estou colocando aqui na live para já ver aqui o início. Sindra Morper, Sandra Tavares, Simone Cristina, Sandra Tavares, Graúcio Lopes, Simone Cristina, Márcia Goss, Simara Barros, Carla Ramalho, Graúcio Lopes, Cristian Mopin, Mopte. E eu quero mandar um abraço. Simone Polônia, Simone Polônia está sempre com a gente, gente. Essa Simone Polônia, gente, eu vou contar para vocês. Ela é uma pessoa que está em todas as lives do Dorin, sempre compartilhando, sempre ajudando. E eu hoje, Simone, venho aqui falar para você que você, Simone, por estar sempre uma pessoa que está sempre junto com o Dorin, eu vou dar três perguntas gratuitas para você. E você vai agendar amanhã com o Dorin, a partir das 11 da manhã, o horário. Ou se não, você pode deixar as três perguntas no WhatsApp, como você achar melhor. Pode deixar as três perguntas, ou pode fazer ao vivo, via vídeo com o Dorin, tá? E vou tirar uma carta agora já para você, Simone. Direto já. Simone, a carta da âncora, está na hora de... Comece a focar naquilo que você quer. Coloque os pés no chão. Acredite que Deus está junto de você, que Deus vai abençoar a cada minuto. Ande como um cacique, ande como uma índia, com os pés no chão, sentindo a força da natureza, passando a água dos rios no rosto, tomando um banho de cachoeira e deixando a energia da natureza abençoar a sua vida. Christian, uma carta para o Christian. Christian, a carta do chicote é uma carta que significa mudanças. Às vezes apanhamos na nossa vida para aprendermos a não errar mais e a não cometer os mesmos erros. E as mudanças estão aí, basta você acreditar nas mudanças que vêm. Sandra Tavares, uma carta para a Sandra Tavares. Sandra, as estrelas. As estrelas nunca vão deixar de brilhar para você. É uma carta positiva. É uma carta que diz que basta você focar naquilo que você quer. Simone e Cristina. Uma carta para Simone e Cristina. Vamos lá, Simone, vamos compartilhar, gente. Simone, o casal de passarinho. É uma carta positiva. É uma carta positiva no amor, na parceria, na sociedade. Aquilo que você quer para o ano que vem, você vai conseguir. Graúcio Lopes. Uma carta para o Graúcio, gente. Vamos tirar. Uma carta para o Graúcio agora. Graúcio, os ratos. Significa roubo de energia. Significa falsidade. Significa traição. Mas você é uma pessoa de muita fé. Uma pessoa de muita luz. E essa carta aqui, você... Olha, vamos passar para você um banho ao vivo agora. Para vocês, gente, que estão sentindo que estão roubando a energia de vocês. Vamos anotar o banho aí. Pega o caderninho aí. Pega o lápis. Vocês vão pegar sete folhas de louro. Vocês vão pegar sete cravos. Vocês vão pegar dois pau de canela em pau. Vocês vão pegar sete pétalas de rosa branca. E vocês vão pegar um pouquinho de mel. Vão ferver em um litro e meio de água. Um litro e meio de água. Vão coar. Vão pegar aquilo que você coou. E vai colocar no jardim. Vai colocar no jardim. Isso você faz o banho uma hora antes, sempre, tá? E vai tomar o banho do pescoço para baixo. E vai falar. Senhor Jesus, Deus, me ilumina. Tu que és meu pai. Tu que és meu guia. Me abençoe nessa hora. Ajude que esse banho. Que todas as energias negativas. Todas as energias de roubo. De falsidade. Que nesse momento saia do meu corpo. Porque não me pertence mais. Que essa energia não é para mim. Essa energia é uma energia que está indo embora. Junto com a água. Junto com o banho. Para o ralo. E que só fique a luz dentro do meu corpo. Que o meu corpo, eu vá até o Criador agora. E que ele preencha todo o meu corpo de canto a canto com a luz. Não esqueça de falar isso após o banho, tá? Qualquer coisa vocês passam a live de novo. Para vocês saber o banho. Hoje está assim o Dorinho, hein, gente? Márcia Goss. Uma carta no amor. Vamos lá. Uma carta no amor. E uma carta no emprego. Essa é a carta da chave. Você tem a chave. Você tem a sabedoria. Você tem a chave para o amor. E a chave para a sabedoria. E a carta para o emprego. Eu, na espiritualidade aqui, que Deus me deu, ele fala para você deixar o passado de lado. Viver o futuro. Se no passado você sofreu com amor, dê oportunidade de você ser feliz agora. Se no passado você foi demitida do emprego, não deu certo. Se vários lugares que você está trabalhando, as pessoas olham para você diferente. Ou você não consegue o emprego que você quer. Esqueça o que já passou. Viva o 2018 diferente. Se amando e acreditando no que está acontecendo na sua vida. Gente, para vocês que não conhecem um lugar maravilhoso. Eu vou falar sobre o Shopping Market Paulista, gente. As lojas lá estão bombando. Para você que quer encher o cartucho, gente, da sua impressora. Para você que quer revelar a foto. Para você que quer bolar um banner. Para você colocar um banner para a sua empresa, para a sua loja. Vocês vão lá, gente, no Tesoto, Tesoto Prints. Vocês falam lá direto com a Márcia. Vocês vão falar com o Anderson. Lá na loja 28 Subsolo, gente. E para vocês, gente, que estão querendo comprar um presente. Vão lá no Lafa, gente. Loja 19. O Lafayette tem presentes maravilhosos. Ele vende facas lá. Vende espadas maravilhosas. Ele vende muitos presentes. Muitos souvenirs maravilhosos. Maravilhosos. É lá na loja 19. Você fala com o Lafayette. Tabacaria, gente. Lá, Red Shopping. Tabacaria. Vocês falam com a Rebeca, gente. Lá tem o que vocês procuram para a tabacaria. Loja 7. Se você, gente, está procurando uma lingerie, alguma coisa. Vai lá na loja 31 e 42. Tá? É Vila Bela Lingerie. Se você está procurando uma roupa, mais em conta, lá tem o Brechó Multimarca do Diogo, gente. Vocês vão lá na loja 18 do Diogo. E tem também o Diogo Engenharias, que é a loja 18, Diogo Cobal. É o mesmo Diogo. Ele está fazendo os dois trabalhos, gente. E outra coisa. Seu filho está enchendo o saco que quebrou o controle do Play 4, quebrou o controle do Playstation. Gente, vai lá. X Especialista Games. Você fala com o Diego, fala com o Hernandes, gente. Lá na loja 14. Agora, se você quer apimentar um pouco a sua relação, tem a loja Sex Shopping. Sabor da Pele. Loja 22 e 23, gente. Ou se não, gente, você quer colocar um design de sobrancelhas, bijuteria, você quer comprar pratas. Você vai lá no The Wilson, que é da Dona Maria Acessórios, loja 39. Tá, gente? Vocês vão lá na Dona Maria, loja 39. É sobrancelhas, design de sobrancelhas, é joias. É o que você precisar lá, tá bom? E também tem a Deviloc. devyshopping.com.br. É a Nicole. Gente, é a Nicole. Ave Maria, gente. Agora faltou na hora o nome agora. Olha, gente. Ah, mas eu vou pedir pra Karen me mandar direito pra mim aqui. Eu vou anunciar direitinho pra vocês também. Tá? O que que é aqui que eu esqueci. Mas não esqueçam. O Shopping Market Paulista fica na Avenida Paulista, 1441, subsolo. Lá também vende dos Orgonites Energia K, na loja 13 do Dorim Hassan. É onde o Dorim Hassan atende, no escritório dele lá, gente. E tem também agora, em frente ao Tesoto, a loja de massagem, que o Dorim não sabe o número agora. Porque eles não passaram a informação pro Dorim. Mas eu tô passando, porque a Karen fez a massagem lá e gostou muito. E pra vocês também, que querem fazer mesa dos acturianos, fazer o curso de Orgonites. É lá na Avenida Giovanni Gronschi, 2307, Espaço Lístico Galáctica, da Karen Rodrigues. Tá bom, gente? E vamos responder mais uma pessoa. Amanda Matos. Uma carta pra Amanda Matos. Vamos lá, Amanda. Amanda, a carta do homem. A carta do homem pode ser um homem surgindo na sua vida, pode ser um sócio surgindo na sua vida, pode ser um amigo espiritual que está te ajudando, um mentor, um companheiro. Pode ser uma sociedade, mas é uma carta positiva pra aquilo que você está perguntando. É positiva essa carta, tá bom? Simara Barros, a espiritualidade. Simara, vamos começar a acreditar mais em você. Acreditar na espiritualidade que está dentro de você. Gente, vamos agora aprender como cuidar do nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, você vai pegar, presta atenção, anota aí, um pires branco. Vocês vão colocar um pouco de açúcar no pires, um pouco de leite, firmar uma vela de sete dias. Pra que isso, leite ou açúcar? Pro seu anjo de guarda se aproximar mais de você. Pra ele te proteger durante sete dias. E você vai colocar água, durante sete dias, trocando essa água todo dia de manhã. Rezando três Pai Nosso e três Ave Maria. Se você não souber rezar, converse com Deus. Converse com Nossa Senhora Aparecida. Converse com o seu anjo da guarda. Comece a conversar com ele. A oração é aquela que você sabe, é aquilo que você sabe conversar. Muitas vezes a gente tem que conversar e se animar. Acreditar que o mundo pode ser diferente. Que a vida pode ser diferente. O mundo... O diretor, estão chamando você, diretor. Acreditar que a vida está ótima. Cristina Correia. A espiritualidade, o financeiro. O financeiro pra você, Cristina, vai melhorar entre outubro e novembro do ano que vem. Acredite que a vida vai mudar. Que tudo pode ser diferente. O amor está no ar. Deus está sempre ao seu lado. Deus nunca vai deixar de estar ao seu lado. Isabel... Isabel Tenório. Um conselho para o amor. Um conselho para o amor que eu te dou agora. Isabel, uma primeira coisa. Comece a acreditar mais em você. Às vezes, não damos oportunidade pro amor aparecer. Muitas vezes, o amor que aparece na sua vida, você tem que pensar que, às vezes, aquela pessoa é um espelho da sua vida. Ela simplesmente está refletindo aquilo que você não gosta ou aquilo que você é. Comece a acreditar que o mundo pode ser diferente. Que o mundo pode ser perfeito. Vou ensinar um banho do amor pra vocês agora, gente. Vamos lá. Anota aí. Hoje é dia do banho, hein? Vocês vão pegar agora, olha. Dois litros de água. Meia taça de vinho. O vinho do suave, tá? Meia taça de vinho suave. Vocês vão pegar três pétalas, três botões de rosa vermelha. Só as pétalas, hein? Vocês vão colocar mel. Dois pau de canela. Vocês vão ferver aquilo ali, mas ferver legal. E vocês vão coar. Vocês vão coar e vão colocar num jardim. E pra abafar, e quando tiver amornando, que você vai colocar a tampa em cima, você vai colocar o perfume que você mais gosta. E se prepara, gente. Gente, que isso aí, gente, ele tanto incendeia o homem, quanto incendeia a mulher. Ele tanto é pro homem, quanto é pra mulher. Ele vai fazer aquela relação esquentar, gente. Aquela relação vai ficar uma coisa maravilhosa. E aí, se você quiser fazer uma surpresa pra sua esposa, pro seu marido, encha pro seu namorado, encha de pétalas de rosa a cama, gente. E toma aquele banho e espere o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, a sua esposa. Quem, aquela pessoa que você ama, e quem quiser ser paquerada, esse banho também é pra ser paquerada. Vai pra uma balada, vai pra uma festa, tá saindo a procura de um grande amor, ele vai abrir aquela energia, aquela timidez, vai abrir a energia pra você no amor, gente. Hoje o Dorinho tá, além de tirar a carta, tá falando também, os banhos. Rosana Veiga, boa noite. Rosana Veiga, a espiritualidade do Dorinho acabou de falar. Acredite e firme o seu anjo de guarda, você também. Aldo Camargo, profissional. Vou tirar uma carta pra você, Aldo. Aldo, aqui saiu a carta do cavaleiro, profissional seu, está indo, vai ser muito rápido. Você é uma pessoa protegida por Arcanjo Miguel, São Jorge, Ogum e Exu. Exu é que reina o ano que vem, junto com Inhaçã e Xangô, gente. Olha só, essa carta do cavaleiro aqui é top. É uma carta rápida, é uma carta super positiva, Aldo. Você tirou uma carta muito bem. Monalisa Silva, uma carta pra Monalisa. Monalisa lá do Marquete Paulista. É segurança lá, é que cuida da gente lá no Marquete Paulista, gente. Ela tá de férias, mas ela não esqueceu de mandar oi pro Dorinho Hassan. Monalisa, a carta das nuvens. É magia, é energia negativa, tá? Mas é uma carta também, que ela mostra que você, o que você precisa pra tirar essa magia. Eu vou ensinar agora pra você. Você vai pegar, Monalisa, olha, é só dos banhos hoje. Você vai pegar, Monalisa, e vai tomar um banho. Vamos ver um banho bom pra você agora, hein? Olha, eu nem vou passar um banho direto pra você. Eu vou falar uma coisa bem séria pra você. Você vai tomar um banho, aquele que eu ensinei agora há pouco. Sete folhas de louro, sete cravos, três, dois pau de canela em pau, um pouco de mel, tá? E pra reforçar, você coloca sete pedrinhas de sal grosso, tá? E toma o banho do pescoço pra baixo. Durante sete segunda-feira. E já pode tomar o primeiro banho amanhã, tá? Não é segunda-feira amanhã, mas já tome, tá? E pra deixar bem firme aí mesmo esse banho, anota aí, gente. Um banho pra vocês ficarem tranquilas. Passar agora o ano novo com banho. Porque a cor do ano novo agora de roupa, gente, é o azul, é o dourado, que vocês estão vendo a ponte. É a cor da virada do ano. É o dourado e o azul. Então vocês vão tomar banho na virada agora, gente. Sete rosas amarelas. Vocês vão ferver sete rosas amarelas. Um pouquinho de mel. Canela em pau. E toma o banho do pescoço pra baixo. E peça prosperidade. Peça pro 2018 entrar diferente. Peça pra energia de mamãe Oxum. Não entrar com o dourado, com o ouro pra vocês. Que não falte dinheiro na vida de vocês. Que não falta energia. Que não falta o amor pra vocês. Acredite que vai ser diferente. Monalisa, tô pedindo adeus já, pra tirar qualquer magia, qualquer energia negativa pra você aí. Taís Santos, no amor, uma carta pra Taís agora, Taís. O amor, você tem a chave pra mudar a sua vida. Você tem a chave pra tirar toda essa energia negativa no amor. Acredite, você tem a chave do seu amor. Você tem a chave da sua vida. Basta você escolher. Lucimara, Curitiba. Boa noite, Curitiba. Boa noite, Portugal. Boa noite, França. Boa noite, Estados Unidos. Cuiabá. Rio de Janeiro. São Paulo. Sorocaba. Minas Gerais. Bragança Paulista. Boa noite, Embu das Ates. Boa noite, Morumbi. Boa noite, Tapicirica. Eu quero que vocês, nessa... Gente, vamos mudar a nossa vida, gente. Como? Olha, gente, que coisa bonita. De Mário Quitanda. A vida. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, a acontecer, coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido, se tudo tivesse dado certo. Eu percebi, quanto me amei de verdade, pude compreender que em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre a razão e, com isso, errei menos, menos e menos e menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado, de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é de onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais e que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdade, amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. E agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todos, todas. Um dia eu vou construir um castelo. Mário Quitanda. Parabéns, Mário Quitanda. Maravilhoso. Eu aprendi muito com essa leitura. Hoje eu recebi ela no WhatsApp, imprimi, pedi para o Tresouto Prints, imprimi para mim. E meu diretor achou uma maravilha. Eu estar falando sobre isso. Não esquece, quem mais compartilhar, meu diretor vai estar escolhendo aqui. O primeiro prêmio vai ser a leitura, as previsões de 2018. O segundo prêmio, o quadro, que foi doado pela Ana Veiga, para de novo ser sorteado. Obrigado, gente. Morgana. Boa noite, queridos. Morgana. Vamos ver como é que está. Três cartinhas para a Morgana, para ver como é que está a energia. Morgana. A carta da Cachoeira, uma carta positiva. As coisas estão sendo levadas, as coisas ruins. Segunda carta para a Morgana. Você vai receber uma mensagem. Aonde essa mensagem vai trazer para você. É uma carta positiva. A carta dos trilhos. Isso tudo está a caminho, no momento certo. Isso tudo está vindo. É uma carta super positiva, Morgana. Gleice, o Alisson, um conselho. Já vou dar os conselhos. Pires Suzy, Lisboa. Boa noite, Lisboa. Olha que maravilha. Zoom. Guardia. Vamos lá. Uma carta para Zoom. Zoom. Os peixes. É uma carta positiva naquilo que você quer saber. Boa noite, Guarujá. Boa noite, Litoral. Olha só, gente. Eu estou aqui abaixando que o celular está aqui, gente. Ayrton Moreira, tira uma carta para mim. Vou tirar agora uma carta para você, Ayrton. A carta do urso. A carta do urso é uma carta negativa. É uma carta que mostra que pode ter magia, inveja. Mas como eu ensinei agora há pouco os banhos, você volta, toma os banhos. Você fazendo os banhos, isso aqui não é nada. Não inculca com isso. Porque também a carta do urso significa que às vezes você precisa acordar o urso que está aí dentro, invernando. Que chegou a hora desse urso acordar e sair para caçar, para você ter um futuro brilhante, um 2018 diferente. Significa também, para mim, que leio no espiritual, que é uma carta de mudanças para você. Está na hora de você acordar e dar a volta por cima. Ser mais astuto, mais esperto e começar a acreditar na pessoa que você é. Maravilhosa aí dentro. Ayrton Moreira, uma boa noite para você. Malu, uma carta para Malu, gente. Uma carta para Malu. Vamos lá, Malu. Olha aqui, a carta da cigana. Solte a mulher que tem dentro de você. É uma carta positiva. É uma carta que traz a prosperidade. É uma carta que atrás está a cachoeira. A cachoeira limpando seus caminhos, limpando seu astral. A cachoeira para você acreditar na cigana que tem dentro de você. Na cigana que está aí. Acredite. Uma carta agora. Três cartinhas agora. Vamos ver agora. William Santos. Uma carta no amor para o William Santos. Vamos lá, William. A carta da raposa. É uma carta negativa. Mas é uma carta também que mostra o quê? Muitas pessoas ficam astuto, cuidando da sua vida. Sendo espertas perto de você. Chegou a hora de você ser a raposa. E você ser esperto. E você ser ativo. É só você começar a dizer sim para você e não para os outros. Acredite mais em você. Você falando sim para você. A vida vai mudar bastante. A energia vai mudar. E vai mudar bastante na sua vida. Yasmin Cortez. Boa noite, Dorin. Simone Poloni. Boa noite, Andréia Cardoso. Trabalho. Uma carta no trabalho para a Andréia Cardoso. Andréia. A carta do acampamento. É uma carta positiva. É uma carta que você vai ter muitos melhoras nesse 2018. Você vai formar uma família aonde você estiver trabalhando, aonde você entrar. Aonde você vai ser querida. Aonde você vai ser reconhecida. E aonde você vai ser uma pessoa que vai ter muito valor na sua vida. É uma pessoa muito amada. Acredite. Val Miranda. Uma carta para Val Miranda. Val, eu coloquei uma carta aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vou puxar daqui, Val. Só um minuto. A carta do coração. É a carta do amor. É uma carta super positiva para você. Nem preciso falar nada. O amor está no ar. Falando o amor está no ar, eu quero mandar um abraço para as pessoas que eu amo nesse 2018. O primeiro abraço vai para o meu amor, a Karen Rodrigues. O meu segundo abraço vai para o meu filho Guilherme. Para o meu filho Fábio. Para o meu filho Felipe. O meu terceiro abraço vai para a minha irmã Viviane. Para a minha irmã Valkyrie. Para o meu irmão Walter. Que esse 2018 se una a nossa família. Que a gente possa se amar. Eu amo vocês, meu irmão. Eu amo vocês, meus irmãos. Eu amo vocês, meus filhos. Eu amo aquela loira. Que ela não é desse mundo. É uma ET, gente. Mas é uma felina. Amo ela também. Estou vivendo uma vida maravilhosa. Porque Deus me deu a família para mim. Às vezes, as coisas são dadas para a gente. E nós precisamos dar valor. E fazer um ano que vem agora. Que seja maravilhoso. Que nós se una. Que nós se amamos. Que um possa ajudar o outro. Amo vocês, minha família. E falando em família. Eu quero mandar um abraço agora. Para a família galáctica. Quero mandar um abraço. Para a família acturiana. Quero mandar um abraço. Para a família. Do Marcos de Paulista. Quero mandar um abraço. Para a família. Para toda a família cigana. Quero mandar um abraço. Para todos os oraculistas. Todos os expositores. Todos os terapeutas. Holísticos. Místicos. Para todas as etnias. Para todas as religiões. Um abraço do Dorin Hassan. Com muito amor. Com muito carinho. E me perdoe por esse ano. Por eu querer estar mais junto de vocês. Mas o Dorin está trabalhando bastante. Está lutando bastante. Para querer aprender mais. Estudar mais. Eu quero voltar a estudar o ano que vem. Inclusive. Para melhorar um pouco minha dicção. Para poder falar um pouco melhor. Para melhor poder estar junto de vocês. Continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa feliz. Porque a gente tem que sorrir, gente. Sorrir. Vamos distribuir sorrisos. Quando uma pessoa chegar no seu estabelecimento. Chegar de manhã na sua vida. E ela simplesmente com a cara fechada. Sorria. Sorria. Faça a sua parte. Não importa os outros. Adelaide. Uma carta para Adelaide. Vamos lá, Adelaide. Uma carta para Adelaide. Adelaide. A carta do cavalo. É uma carta rápida. É uma carta positiva. Para aquilo que você está querendo na sua vida. Para 2018. Muito positiva. Zilda. Pinhal. Amorosa. Uma carta para amorosa e profissional. Os caminhos estão abertos. Tanto no amor quanto para o profissional. Ana. Pediu uma carta também. Por favor. Aqui, Ana. Uma carta do navio. Uma carta positiva. É a carta da viagem. É a carta das mudanças. Muitas coisas vão mudar. Se você pretende viajar, vá. Vai dar tudo positivo. Uma carta positiva para 2018. Nas mudanças. Maria Amélia. Compartilhando. Thaís. Maria Tereza. Trabalho com registro em carteira profissional. Para o meu filho. Vamos ver o que as cartas dizem. Para o seu filho o ano que vem. Olha. Aquele que planta bons frutos. Boa semente colhe bons frutos. Por isso que a árvore sempre em crescimento. Seu filho vai crescer muito. Deus está preparando o emprego certo. E registrado. Viu? E as mim cortês. Tira para mim no amor. Estou em um relacionamento. Vamos tirar no amor. Vamos ver o que vai dar. Estou abrindo bem o baralho aqui, gente. Muito bem o baralho. Muito bem o baralho. Para não ter essa de pegar sempre a mesma carta. Ou alguma coisa. Vamos tirar. Olha aqui a carta no amor. A carta no amor significa um renascimento na sua vida. Está tendo um renascimento na sua vida. As crianças significa que pode estar vindo criança aí no futuro. Entendeu? Basta você saber se você vai querer ou se você não vai querer. Mas é também mudanças, tá? E essas mudanças é uma carta positiva também no amor. De repente, é você e ele que está precisando ter um diálogo, uma conversa, sabe? Colocar os pingos no i. Você falar o que você não gosta nele e ele falar o que não gosta em você. E você se acertar. Eu vejo que vocês têm um relacionamento maravilhoso. Tudo depende de vocês dois. Viveu o hoje. Deixa o passado para trás. E acredita no hoje. Milena Asconcelo, esse ano não foi um bom para mim. Perdi minha mãe. Estou sem trabalhar. Vamos tirar uma carta para você, Milena. Para 2019. Para 2019. Olha, é assim, ó. Saiu a carta das cobras, que é uma carta negativa. Esse ano realmente não foi bom para você. Saiu a carta da raposa, que é uma carta negativa. Também não foi bom. Mas você tem a vantagem, em 2019 agora, de um bom amigo. Que é uma carta positiva. Que vai estar mudando a sua vida. E você acreditando nesse bom amigo. Deixando, se esse 2017 foi um ano péssimo para você, o ano de 2018 vai ser maravilhoso. Porque essa carta positiva, e a carta com vários corações, é mostrando que haja e pense. O meu 2019 vai ser muito positivo. E uma outra carta, que vai ser para você em 2019, solte a mulher que tem dentro de você. É uma carta positiva de uma cigana. É uma carta que vai trazer muita prosperidade para você o ano que vem. E eu tenho fé em Deus. Estarei em oração por você também. Que você vai estar muito bem em 2019. 18, 2018. Eu estou com 2019, gente, na cabeça direta. Eu não sei porque que é. Adriana Santos, tira uma carta para mim no profissional. Tira o sim, Adriana Santos. Adriana, é uma carta positiva. É a carta do buquê. É uma carta maravilhosa, gente. É uma carta, sim, muito maravilhosa. Gente, eu vou pedir para o meu diretor aqui, quando faltar 10 minutos, para ele me avisar. Porque eu quero encerrar hoje com um pedido para vocês de gratidão. Eu quero agradecer a vocês. Ele dá um toque para mim, quando faltar os 10 minutos. Porque eu quero passar para vocês um texto que eu tenho aqui. Alexandre Baldin, no profissional. Vou tirar a sim, Alexandre. O profissional é um renascimento na sua vida, tá? O profissional vai melhorar muito. Entre fevereiro e março na sua vida, tá? Nogueira Irmani. Nogueira. A carta positiva, a carta da justiça, que é a carta da montanha, é a carta do bucão. Está prestes a estourar. Esse 2019, 2018, tudo que você está pedindo vai acontecer. Eu estou com 2019 na cabeça, hein, gente? Vamos acreditar, e veja bem, o ano que vem é o ano de Xangô. E para ela saiu a carta da montanha e a carta da justiça. Porque a montanha é a justiça e ela é o vulcão também, né? O vulcão está prestes a estourar. Então, está prestes as coisas a acontecer tudo na vida dela. Elayne Almeida, a vida amorosa, vamos tirar uma carta. Elayne Almeida, olha, a carta dos ratos. É a carta de roubo de energia, é a carta de traição, é uma carta negativa. Mas não é porque saiu a carta dos ratos, às vezes, gente, não é que a pessoa que está do nosso lado vai nos trair, a pessoa está roubando energia, às vezes somos nós mesmos. O que a gente faz? A gente arruma o namorado, arruma a namorada, arruma a esposa, o marido, a gente pega e já tira a foto, põe a rede social. Aí, gente, os invejosos ficam lá de plantão, e aquela energia pega na gente. E eu roubo de energia, assim, olha, aqueles dois parecem que estão bem, estão se beijando, estão sempre juntos, mas, olha, eu estou vendo que não vai dar certo, não. Olha, eu estou vendo que aquilo ali é falsidade, não vai dar certo. Os dois não combinam com o outro, vai dar separação. Então, aquela energia negativa é o roubo de energia, é a inveja, é a traição sobre a gente. E, muitas vezes, são pessoas que a gente menos imagina. Então, gente, vamos se preservar mais. No começo de relação, para você estar tirando foto, para você estar compartilhando, deixa afirmar o relacionamento, deixa vocês criar uma raiz. Aí, sim, vocês são capazes de enfrentar. Porque, hoje, gente, existe muito ciúme, tanto da mulher quanto do homem, e existe a desconfiança. Então, essas coisas, de marido e mulher, de namorado, de pegada, tudo, então, vamos se preservar mais. Hoje, você começou a ficar hoje, começou a namorar hoje, hoje, você já posta lá. Gente, os invejosos de prantão, estão aí, gente. Os oiudos de prantão, às vezes, não é vontade achar que o seu namorado é bonito, que a sua mulher é bonita, que o seu marido é bonito. É simplesmente, desejar. Aquele desejo já está atrapalhando o relacionamento de vocês. Então, vamos, simplesmente, se preservar. Tá? E essa carta dos ratos, não significa isso que você está pensando, alguma coisa de traição, nem nada. Muitas vezes, é isso que acontece na nossa vida. Tá? Gente, para ajudar, tem poucas. Mas, para atrapalhar, está assim, ó. Está assim, gente. Especialmente, no final do ano. Porque você está feliz, porque você está contente com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos reunidos, com o seu namorado, com a sua namorada, mas, para estragar, tem um monte, gente. Entendeu? Mas, vamos ser fortes. Vamos acreditar que podemos fazer o mundo melhor. Vamos perdoar uns aos outros. Jéssica, casamento. Uma carta para a Jéssica no casamento. Vamos lá. Opa! 2019 aí. Promete, ó. A carta positiva, a carta do tesouro, a carta da prosperidade, a carta do... De tudo, gente. O casamento está aí para 2018. Está tudo maravilhoso. Mateus Alves, uma carta. Vamos lá, gente. Uma carta para o Mateus. Mateus, a carta da casa. É uma carta positiva. É uma carta que significa também que você é uma pessoa que é focada, é uma pessoa que acredita que tudo vai dar certo, pois você é uma pessoa muito caseira, é uma pessoa que tem que focar naquilo que você quer. E não tem para ninguém, viu? Porque essa carta é uma carta super positiva, uma carta iluminada. Caliana, Caliana no profissional, Caliana no profissional. Olha, a carta da justiça de novo, a carta da montanha, gente. É uma carta maravilhosa. Tá? Gente, eu vou pedir para o meu diretor ver quem mais compartilhou agora, para mim já falar quem vai ganhar. o atendimento. Aí vocês têm que me chamar amanhã a partir das 11 horas para agendar, tá? Ou para quinta ou para sexta. Eu preciso ver na minha agenda, não sei como é que está. Sei que está meio lotado. Ele vai ver, já vai me falar aí o nome de quem já vai ganhar, tá bom? Elane Santana, me atende, por favor. Elane, vamos tirar uma carta para a Elane Santana. Vamos lá, Elane. A carta dos caminhos. Os caminhos estão abertos para você. É a carta positiva em 2018. É uma carta maravilhosa. Os seus caminhos estão totalmente abertos. Desculpa, gente, de às vezes não tirar a carta, aquilo que você quer ouvir. Mas infelizmente o baralho aqui é um espelho da sua vida. Pelo seu nome, eu puxo aqui a carta. E a carta simplesmente vem feito espelho. Entendeu? Mas qualquer dúvida, o Dorin está com uma promoção agora, gente. As previsões para 2018. Na quinta e na sexta. Entra no canal do Dorin, nas páginas do Dorin, que vocês vão estar lá. E não se esquecem, inscrevam lá no canal do Dorin e dão um joinha lá para ajudar o Dorin, tá bom? Se vocês gostarem, tem banhos, tem dicas, tem orações. E está entrando muito mais lá, viu, gente? Moni Lima, minha carta. Vamos lá, Moni. A sua carta. Moni, a carta positiva é a carta de um homem. É um homem chegando. Pode ser um amor, pode ser um companheiro, pode ser um sócio, pode ser o seu anjo da guarda, pode ser o seu protetor, pode ser muitos, mas é uma carta positiva para o ano que vem. Aquilo que você quer está prestes a acontecer. Acredite. Você viu aí, diretor? Quem ganhou? Ah, só um minutinho que o diretor já está vendo, gente. O diretor está ajudando bastante. A gente. Voltando aqui, gente, estava conversando com o meu diretor aqui que a gente estava vendo o que vai sortear primeiro. Vamos lá, né, gente? São dois sorteios. Um, que vocês vão ganhar as previsões para 2018, com atendimento, e outro, que vocês vão estar ganhando o quadro, gente, que ontem foi sorteado e foi doado para novo sorteio hoje, gente. Pela Ana Veiga, que ela é lá de Portugal e aí fica muito distante, muito caro para mandar para lá e ela falou, não, eu vou doar para você de novo sortear, Dorinho. Estamos doando aí, estamos sorteando. Mário Oliveira, geral, vamos lá, Mário, vou tirar três cartas para você no geral, tá bom, Mário? Vamos lá. Vamos escolher aqui. Três baralhos diferentes. Baralho da cachoeira, os caminhos estão abertos, tudo que tem negativo na sua vida, tudo que está atrapalhando a sua vida, a água da cachoeira já está levando, mamãe Oxum já está limpando, toda a prosperidade. No segundo baralho, é de um baralho de cada eu estou tirando para você. A foice, a foice significa que as coisas que não pertenciam a você, a espiritualidade já tirou, já foi cortado. Para quê? Para aparecer coisas melhores em 2018. É uma carta maravilhosa, eu acho assim, porque é assim. Muitas coisas têm que ser cortadas na nossa vida para dar oportunidade de surgir coisas melhores na nossa vida. No terceiro baralho para você, vamos lá. Vou tirar uma carta aqui do... A carta da foice de novo, corte. Realmente, a espiritualidade cortou tudo que estava atrapalhando esse ano na sua vida e vai abrir com muita luz, com muito amor, com muita... Nossa, eu não sei nem o que te falar, porque o que eu vejo é só o dourado. E não esqueça, esse ano, a virada tem que passar de dourado, porque é para trazer muito ouro ano que vem, tá bom, Mari? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui na TV No Play, que maravilha, gente. A primeira ganhadora. Pode falar. Pode. Pode falar. Maria Amélia. Maria Amélia, você ganhou uma consulta do Dorin Hassan. Maria Amélia ganhou mais uma consulta do Dorin Hassan e completa, Maria Amélia, porque você, Maria Amélia, já tinha uma consulta, porque ela sempre está compartilhando em todas as lives do Dorin. Então, você ganhou uma consulta completa com mesa dos acturianos, com energia, e já pode amanhã, Maria Amélia. Já me... Para a gente ver amanhã, agendar o horário que você quer ser atendida amanhã. Atendimento de uma hora para você, tá bom, Maria Amélia? Me chama no WhatsApp. Tá? Me chama no WhatsApp, tá bom? Obrigado, Maria Amélia. Essa Maria Amélia sempre com a gente aí, gente. Sandra Regina. Vamos lá, Sandra Regina. Uma carta para a Sandra Regina. Sandra, a carta do chicote. A carta do chicote significa que muitas vezes apanhamos na nossa vida para simplesmente aparecer, a gente aprender a mudar a nossa vida. Eu leio, estou lendo no espiritual ela, viu, gente? Que muita gente são pessoas que jogam baralho cigano e falam, mas não é aquilo que eu estou vendo. E aqui também, para mim, significa mudanças na sua vida, Sandra. Muitas coisas que você passou subindo um, dois degraus de cada vez e você foi escorregando e caindo, não se preocupa, que agora Deus está preparando um caminho de luz para você, que você vai subir três, quatro de uma vez só. Eu senti isso só na sua energia, Sandra. Esse por favor que você falou aqui, digitou, olha, chegou, eu cheguei até a faltar a voz e senti a energia tão boa que você tem, Sandra. O segundo sorteio do quadro, se for fora de São Paulo, funciona assim, a gente sorteia o quadro e a gente combina como que vai enviar para você, tá bom? A gente manda para a sua cidade, aí a gente vê como que vai ser, tá bom? Através do Correio, do Sedex, aí a gente manda para você, a doação do quadro do Orindá, mas o preço do Sedex para pagar para ir até a sua cidade, se alguém ganhar que for fora de São Paulo, aí é com a pessoa que for ganhadora, tá? Que nem a nossa amiga Ana Veiga, ela é de Portugal, ela achou que ficaria muito caro, aí ela pegou, doou de novo o quadro e a gente está aqui sorteando o quadro de novo. O diretor já vai estar falando para a gente aí. Fernanda Silva. Fernanda Silva, você ganhou o quadro dos Ciganos, Fernanda Silva, o nosso diretor está anotando o nome certinho lá, você me chama pelo WhatsApp, Fernanda Silva, está no rodapé aí, não vai esquecer de me chamar, olha só que maravilha, gente. E agora eu estou vendo que está chegando o finalzinho, gente, já, e eu vou, vou ler para vocês, gente, gratidão. eu quero que vocês entendam bem esse texto, que é o que nós temos que ter e agradecer a 2017, as coisas boas que aconteceram e as coisas ruins também, que muitas coisas ruins às vezes vêm para simplesmente não acontecer uma coisa pior, às vezes você está saindo da sua casa, o carro furou o pneu, pô, vou chegar atrasado, de repente você ia sofrer um acidente, você tinha uma coisa marcada, aconteceu alguma coisa para desmarcar, você tinha uma pessoa que você amava, foi tirado de você simplesmente, porque ela ou ia te trair ou ia acontecer uma coisa pior na sua vida. Então muitas vezes as coisas são cortadas, é a carta da foice, muitas vezes você ia procurar um sócio e aquele sócio não ia dar certo, você fala, pô, mas será que, por que que não deu certo? Então agradeça, porque você poderia ter arrumado um sócio que ia te roubar. você poderia ter arrumado um namorado, um marido que ia atrapalhar, não ia somar na sua vida, uma mulher que não ia somar na sua vida, de repente você ia colocar seu filho num curso, onde aquele curso, você fala, pô, meu filho não passou de ano, mas de repente ele não passou de ano, porque ele ia para uma escola que ia dar dor de cabeça, ele ia simplesmente se envolver com amigos que não ia dar certo. Então muitas coisas, às vezes você fala, pô, eu perdi um amigo, não, as coisas às vezes são tiradas da nossa vida para surgir coisas melhores, então vamos agradecer as coisas boas, as coisas ruins. Obrigado a vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Obrigado ao lugar onde estou aqui e agora, pois esse é o lugar que precisa de mim e eu dele. Obrigado a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Obrigado a casa aonde moro que me serve de refúgio e descanso. Obrigado às oportunidades de trabalho, conquistas, sucessos e evolução que se abrem diariamente de mim e diariamente. Obrigado a cada dívida paga porque dessa forma honro meu nome, honro meus compromissos, honro meu dinheiro e se multiplica. Obrigado a tudo aquilo que eu compro, adquiro, pois é o fruto do meu trabalho. Obrigado a todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Obrigado às pessoas que me fizeram mal porque assim desenvolvi forças e coragem para seguir sempre adiante. Obrigado às pessoas que me fizeram bem porque assim me senti muito amado e abençoado. Obrigado às oportunidades de sucesso financeiro e a pessoas que recebo identifico e aceito. Obrigado a mim mesmo que encontro a gratidão em todas as pessoas, coisas e fatos. Obrigado ao universo inteiro que conspira a favor de cada pensamento meu. Por isso escolho com cuidado tudo aquilo que penso, falo ou desejo. Obrigado a Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho a luz, o amor, a paz, aonde quer que eu esteja. Um feliz 2019 da família do Dorin Hassan. Um abraço especial. Não esqueçam de se inscrever no canal do Dorin Hassan. Eu amo cada um de vocês e 2019, gente, especial na quinta-feira dessa semana. Tá? E um feliz 2018 para vocês. O Dorin está errando 2019 direto, gente, já estou pulando dois anos. é que veja bem, diz que quando eu me sinto evoluído de estar falando para vocês, a gente está sempre um ano à frente. Então vocês estão junto comigo sempre há um ano à frente. E cada um para a gente estar sempre na quinta dimensão, crescendo e crescendo junto, gente, e amando uns aos outros. Um beijo à minha família, um beijo à minha esposa, Karen Rodrigues, e um beijo ao meu diretor, um beijo ao dono da Noplay TV, e um beijo a vocês nesse coração de vocês lindo. Um feliz 2018. Beijo do Dorin Hassan e da família Dorin Hassan. Tchau, gente. Até semana que vem na quinta-feira, 20 horas.